vou começar falando do UFC 291 que vai rolar sábado agora você tava escalado pra lutar, todo mundo foi pego de surpresa semana passada, né, que anunciaram semana retrasada, não, semana passada que o Dana White foi lá e confirmou a luta com o Shimaev em Abu Dhabi eu queria saber assim, o que que rolou porque que trocou a luta você escolheu trocar, o UFC falou não, é melhor trocar, como é que foi isso daí? vou falar, então poxa, eu nem sei da onde eu começo, tanta coisa aconteceu muita coisa muita coisa nos bastidores aconteceu muita coisa deixa eu ver, da onde eu começo vamos começar do começo você tá falando aí foi anunciada a luta com o Icran isso, isso pessoal bom, o que eu posso falar com certeza é que essa luta não tinha tinha mínimas chances de acontecer desde o início que foi anunciado tinha mínimas chances de acontecer foi uma questão mais de negociação com o UFC a gente tava numa negociação bem complicada mas eu falando assim você não consegue dimensionar, cara foi uma coisa assim pesada a gente tivemos que pô, tivemos que ir ao limite entendeu? chegou perto de pular fora e falar cara, não vai rolar tudo isso tudo isso, cara tava o tempo todo ali disposto a tudo e aí e aí no meio disso surgiu na verdade vou tentar voltar em janeiro de 2023 estamos agora em julho em janeiro de 2023 já foi me proposto a lutar com o Chimaeva em outubro agora tá? mas de janeiro até outubro oito meses eu falei cara, é muito tempo eu quero uma luta antes eu quero uma luta antes eu quero uma luta antes não tinha ninguém bom, pelo menos foi o que o UFC diz não tinha ninguém disponível e e essa foi a resposta do UFC não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém pega o Chimaeva em outubro pega o Chimaeva em outubro pega o Chimaeva em outubro e aí ficou nessa não precisa, precisa aí surgiu uma oportunidade de lutar com o Ian Bracovitz que vai lutar agora com o Alex sim, sim seria essa luta em maio eu estava pronto para pegar essa luta eu aceitei falei, vamos fazer essa luta no meio pesado no meio pesado tá aí o Ian Bracovitz falou que não podia estava não estava treinando aí passou bom seria uma ótima oportunidade porque por conta da categoria do de peso sim é aí eles tentaram o Ankalaev o UFC tentou o Ankalaev para 93 também um short notice né que é rapidinho tinha duas semanas para pegar essa luta ele também não estava treinando aí eu falei caraca que coisa hein não vai ter alguém vai ter alguém aí tinha a possibilidade de lutar com o Sam Strickland eu lembro disso isso aí eu pedi pelo Strickland na época eles falaram assim não temos outros planos para você e para o Strickland temos outros planos só isso aí veio com uma possibilidade de um outro cara desconhecido aí foi nisso cara aí aí foi eu fiquei ficando foi ficando nervoso e falei que merda eu quero lutar eu quero lutar e aí foi e a gente e aí a negociação meio que acabou tipo foi para um lado muito ruim caramba aí eu falei quer saber então não está bom me dá qualquer um aí aí vieram com o Ikan as Kerov só que logo depois eles é eles falaram assim não o que a gente quer mesmo é que você lute com o Chimaev aí eu falei ah cara entra fazer uma luta dia 29 de julho agosto praticamente né agosto quase e perder essa oportunidade de lutar com o Chimaev lá em LW que vai ser uma luta bem maior aí o UFC decidiu também e só o Chimaev que não queria essa luta né eu vi semana passada com a luta confirmada e assinada o cara está desafiando o Voka 9 que era isso alguma coisa tipo Leon Edwards Leon Edwards Leon Edwards Leon Edwards Guzman quem mais Belal Muhammad é que eu estava todo mundo menos comigo aí ficou nisso aí uma complicação danada né cara mas ele está resolvido e agora pô estou feliz demais a gente fechou um contratão um contrato maravilhoso com a luta que eu queria e tá bom não vou não vou nem pedir mais não tá bom senão estraga né eu acho legal que voltando um pouquinho do que você falou ali do eu estava disposto a tudo você estava disposto a tudo tudo para conseguir o que você queria né você bateu o pé e ou é assim ou não e isso é é invejável nos dias de hoje em contratação porque porra não dá para negar os caras tem o o poder ali o sonho de todo mundo é estar ali né e eles sabem disso eles não são idiotas né então eles usam muito essa máquina de tipo ó se você não lutar aqui você vai lutar em outro lugar mas você não tem a mesma exposição e não deixa de ser mentira mas se o cara não bater o pé e se o cara não tiver o o o dom ali de negociar certo com ele o cara sai no prejuízo você sofreu isso porra seis anos né é sim tá tudo certo agora então ó salário é o relacionamento com o Dana com o Hunter tá todo mundo feliz lua de mel tá tá todo mundo feliz cara todo mundo feliz eu acho que ah não tem prova assim não tem o que questionar né o 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 também teve uma batalha árdua com o Shimaev pra que o Shimaev assinasse essa luta. Com certeza o UFC ameaçou ele. Ele falou, ó, se você não aceitar o Paulo, você não vai lutar em Abu Dhabi. Tem certeza. Isso é 100% certeza. Ele tá sem lutar faz um tempo também, né? Ele tá mais de anos sem lutar. A última luta dele foi aquela com o Durinho. Ah, sim. Não, foi com o Kevin Holland. Ah, foi o Kevin Holland. Ah, foi depois do Durinho? Foi. Eu nem me gravo. Foi quando foi levado no FCPI.